Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o senador Vital do Riego, presidente dessa comissão, o ministro Francisco Teixeira, ministro da Integração Nacional, a secretária Juliana Ponte, do Tribunal de Contas da União, e representando o público aqui, o senhor presidente da Codevasse também, que imagino que vai ter um papel relevante nesse processo, e a todos os participantes, porque a discussão dessa questão de transposição é muito relevante. E, felizmente, nós estamos num estágio bem melhor do que quando começamos essa discussão com algumas incertezas, com dificuldades, lá em 2007, que é quando nós começamos a fazer o acompanhamento. Aqui já foi apresentada a ideia dos dois eixos. Vou passar bem rápido para essa fase, porque podemos avançar. E o que nós estamos fazendo? A CGU, desde 2007, com a inserção do PIS no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, começou esse acompanhamento das obras da transposição de São Francisco. Inicialmente, nós fizemos um acompanhamento nos contratos de gerenciamento e supervisão, e isso com muita interação com o Ministério da Integração desde aquela época. Depois, aqui é um histórico, e essas informações, como é histórico, já foram apresentadas aqui na comissão da outra vez pelo Luiz Cláudio, por isso que estou passando um pouco rápido. Mas, então, nós temos, desde 2007, 2009, 2011, várias ações de acompanhamento. E aí, no mapa, uma situação dos locais onde a gente esteve. Mas, mais do que é estar fisicamente, nós interagimos bastante com a equipe do Ministério na questão de gestão. Porque tinha uma preocupação, uma obra desse tamanho, ela precisa estar muito bem planejada. E esse planejamento, e às vezes também é uma dicotomia, que você precisa começar a obra e não tem todo o planejamento pronto. Então, nesse primeiro momento, a obra começou e depois foi se perceber, avançou um certo estágio e se percebeu, o próprio Ministério percebeu, os órgãos perceberam que precisava de ajustes, precisava de replanilhamentos, de readequações. A gente percebe, pelo aquele gráfico de alocação de horas que o senhor apresentou, ministro, a questão ali em 2011, o como isso foi um freio de arrumação para que acontecesse. E a CGU, como é que ela vem acompanhando isso? A gente acompanha via o que nós chamamos de... Pois não? Me perdoe, me perdoe. Nós estamos recebendo vereadores dos mais diversos municípios brasileiros. Eles podem ficar aqui nos dando a honra de suas presenças junto a nós, nas bancadas do Senado. Então, essas questões estratégicas, a gente discute no início e várias dessas questões levaram muito tempo de discussão com o próprio Ministério, porque a gente sabia que, naquele momento, nós tínhamos deficiência nos projetos. Já se começou alguma coisa, mas nem todos os projetos estavam completos. E também, por essa questão dos projetos iniciais e os projetos básicos são essenciais para o planejamento da obra. Logo, se eles não estavam condizendo totalmente com a realidade, há execução da obra também, de acordo com o projeto. Ele precisa adaptar ali à realidade e, depois, trazer isso para os projetos. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido. Nós tivemos as questões de medições, mas o cerne da questão é que chegou a um certo ponto, precisava-se reavaliar os projetos. E isso o Ministério fez, em um período, redistribuiu a sistemática dos lotes anteriores, dividiu em menor quantidade, pegou os serviços que estavam ali remanescentes e agrupou em outras frentes de trabalho. Pois não, podemos avançar. Aqui, eu acho que, no geral, podemos avançar essa parte. No geral, então, a interação com o Ministério da Integração, nós emitimos um que a gente chama RAC, Relatório de Avaliação e Acompanhamento de Controle, e está publicado na internet, com todas as informações e com as questões, tanto as recomendações que foram expedidas ao Ministério da Integração à época, como as providências que o Ministério adotou em função daqueles trabalhos. E uma obra desse tamanho não é trabalho de um órgão só. Às vezes, você consegue trabalhar em um trecho, mas pensando na gestão como um todo, podemos avançar. E, naquele momento, nos preocupava bastante a questão do andamento da obra. Estou comentando aí na faixa de 2010, 2011, 2011, onde houve uma certa lentidão no andamento, no ritmo de execução dessa obra. Por outro lado, a gente entendia que não dava para continuar daquele jeito. O Ministério precisava readequar determinadas coisas. Aí foram feitas uma série de recomendações ao Ministério. Na maioria das vezes, essas recomendações são discutidas com o Ministério, buscando um ponto comum. O que é possível executar? É o que a gente chama de busca conjunta de soluções, porque a gente, de um lado, vê o que precisa ser feito de outra capacidade do Ministério em também atuar. Podemos avançar. E, como eu já disse, o Ministério trouxe ali e mostrou aqui a etapa, que a gente estava bastante preocupado naquele momento, já imaginando que as obras estão num ritmo mais acelerado agora. Ficamos muito felizes em ver essa retomada da quantidade de empregados, de funcionários alocados, de operários alocados na obra. Então, uma nova fase, podemos avançar. A busca conjunta de soluções, eu já falei. Fizemos aqui, junto com a Comissão, visitas tanto ao Eixo Norte quanto ao Eixo Leste, além de outras, em trechos específicos que nós fomos. E, agora, que eu fiquei muito contente de ver a apresentação aqui pelo Ministério, a questão já do estágio seguinte. E é onde, agora, a Sérgio está focando em pensar, em trabalhar com a operação e manutenção do PISF. Vimos, recente, a publicação de um decreto de 13 de março de 2014, como o ministro já colocou, que a Codevasse vai ser o órgão federal que vai cuidar dessa gestão. E, agora, a nossa estratégia é de atuar junto da Codevasse e do Ministério para que a gente entenda como é que vai ser esse processo de operação e manutenção, porque ele é extremamente relevante, não é pontual. Ele tem um ponto de partida, mas, depois, isso precisa estar acontecendo. Foi bom saber que a Codevasse está se estruturando, uma área específica lá dentro, para cuidar especificamente do PISF e de outras iniciativas semelhantes. Então, e aqui algumas, eu acho que não cabe detalhar as principais funções da Codevasse, o ministro já trouxe com muita propriedade isso aí, mas, para nós, o grande ponto agora é acompanhar esse novo estágio. Claro, não podemos esquecer, ainda tem muita obra pela frente. Há uma expectativa, há um cronograma que deve ser acompanhado e ver essa evolução, mas que parece que as coisas agora estão mais bem encaminhadas. E, para 2014, nossa expectativa é de acompanhar esse novo papel da Codevasse na preparação para a operação e manutenção da transposição de São Francisco. Então, foi uma apresentação bem rápida, nesse sentido, senhor senador, porque, nesse momento, a gente já está passando por aquele estágio de obras e preocupando com esse outro. Não é que a obra não seja importante, mas, pelas nossas capacidades, vamos atuar nessa área agora. Obrigado. Obrigado.